Senhoras e senhores deputados, povo sem voz, governo sem rumo. Ao se estabelecer a caça dos direitos populares, se estabelece a ditadura de poder, se estabelece o sistema de proteção das estruturas de comando. E eu disse, eu não acredito que o governador Paulo Artung defende essa ideia. Ele que participou de todos os movimentos revolucionários do Estado do Espírito Santo e até da política nacional. Ajudou a construir a base democrática dos movimentos sociais, dos movimentos universitários e de toda a ordem de discussão política popular. Não acredito que alguém que teve uma vida, uma história política na democracia possa querer participar de uma caçação de direitos populares. Vejo aqui, se não me engano, o deputado João Martins, com o qual eu tive a honra de dividir bancada na Assembleia Legislativa. E lembro da força que os movimentos políticos fizeram para se estabelecer, meio da população participar. O que será de um deputado como o Padre Honório se nós abrirmos mão de discussão com a população? Se toda a história dele aqui, até chegar aqui, foi construída nas reuniões, nos encontros, na palavra de extensão da mão, na palavra de representação das suas ideias, de trazer a opinião da população para dentro do poder constituído, aqui, no ar refrigerado, nos salários avantajados, nós, que somos privilegiados da sociedade, é que decidimos o futuro das pessoas. E por que não ouvi-las? E por que não levar a discussão para os municípios, para a população? Aí disse aqui o presidente da Comissão de Finanças que ele vai lá, não vai ninguém. Entrega a Comissão de Finanças para um deputado de esquerda, um deputado socialista, ou um deputado que tem história com os movimentos organizados, para ver se não vai. Não vai porque ele preside a Comissão e é de direita e não aceita participação popular, ou resume a participação popular. Então, o deputado Dari não justifica esta sua atitude. Ela pequena o poder. Ela subtrai direitos. Ela não representa a população do Estado de Espírito Santo. Ela é uma medida de exceção. e ela não faz com que o seu mandato seja dignificado. E peço até a sessão especial do governador agora, o presidente do PRP, Marquinhos. Refaça. Com o cargo que você tem hoje, a sessão especial do governador. Refaça esta mentalidade do PRP, porque o PRP, com três representantes aqui, não pode ter uma mentalidade tão depreciativa da discussão popular e tão negativa com relação à participação das pessoas que precisam assumir posição junto aos deputados, aos seus representantes, para representar os seus segmentos.